A EMATER, em parceria com a Secretaria de Saúde, a Secretaria da Mulher, SEASA e CAESB, realizaram ação de atendimento no campo, no Núcleo Rural Aguilhada. A iniciativa trouxe diversos benefícios aos moradores, como vamos ver na reportagem. Moradores do Núcleo Rural Aguilhada se beneficiaram com serviços de vacinação, atendimento odontológico e mamografia de rastreamento, entre outros. A EMATER tem participado bastante com todos os órgãos desse tipo de ação. Cada vez mais a EMATER luta pela qualidade do campo, mas não é só pela qualidade de produzir, mas sim também pela qualidade de vida. E isso nós tivemos a ideia na EMATER e chamamos a Secretaria de Saúde, a Secretaria da Mulher, a SEASA, a CAESB, para a gente estar aqui perto do campo, porque a gente sabe que as dificuldades do campo são bem maiores. A iniciativa, liderada pela EMATER-DF, reuniu diversas instituições com o único propósito de garantir o bem-estar do morador do campo. Como a comunidade rural tem dificuldade de acesso a vários serviços, a gente procurou, com os nossos parceiros, todas as entidades que estão aqui, a gente procurou trazer o serviço aqui para perto da comunidade para beneficiá-la. Resolvemos fazer aqui, plantar uma semente, levando saúde e levando informações, vacinação para as pessoas do campo. O governador quer que as pessoas do campo tenham as mesmas condições das pessoas da cidade, então nós temos que promover isso, essa integração com a comunidade rural do Distrito Federal. E aqui é mais uma etapa desse serviço. Para que nós possamos trazer para a mulher e o homem do campo um pouco mais de qualidade de vida, essa é a intenção. Nós sabemos que São Sebastião hoje contém uma das maiores áreas rurais do Distrito Federal. Nós estamos trabalhando muito para fazer com que a área rural também esteja no radar das políticas públicas aqui da nossa gestão. Moradores do Núcleo Rural Aguilhada reconhecem que os serviços disponibilizados no atendimento no campo atenderam as necessidades da comunidade. Para mim foi necessário. O meu esposo também veio procurar assistência na questão da vacinação, atualizar a caderneta de vacinação. As minhas crianças foram atendidas pelo dentista, ganhar orientações sobre escovação, ganhar os kits também, que foi muito bom, eles gostaram muito. Eu achei muito interessante, né? Que a gente, às vezes, assim, a gente vai no posto de saúde e não tem atendimento, assim, rápido, essas coisas assim. Aí eu vi um mais, porque eu acho muito interessante, né? Devia ter mais vezes. Tudo que é de praxe para edificar a família, a sociedade, em especial a zona rural, é de suma importância. E esse projeto, com toda a certeza, veio numa hora exata, uma hora de dificuldade para a sociedade. Realmente uma bela iniciativa. Parabéns à Imater por estar sempre realizando trabalhos magníficos no campo.